Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Vai ver. Salve náufragos da web e sejam bem-vindos ao canal do Unificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui mais uma vez no canal do Favela Cria. Mano, hoje eu vou fazer a reação de um som chamado Entre a Glock e a Igreja, com a participação do ADL, Tony Mariano, Cacife Clandestino, Lennon, MC Ticão e com a produção do Nobru Black. Nobru Black, mano, vamos que vamos pra esse som aí que deve estar pesadíssimo. Só que a capa, mano, já é uma coisa aqui bem chamativa. Estou a fim de conferir, mas antes, se você já viu o som, sabe que tá pesado, deixa o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. E agradecer a todo mundo que tá chegando no canal. Acabamos de passar de 18 mil inscritos. Mano, sensacional. Muito obrigado de verdade, de coração, a todo mundo que tá chegando. Vamos que vamos e partiu. Fih, nós é bom, mas não é bombom, não. Vamos que vamos pra reação em 3, 2, 1 e play. Fabela Cria. Não fica legal com o Fabela, mas é bom também. Na base é isso? Yau. Entre a Glock e a igreja. Andei pelas trevas, caminhei no escuro, na boca de fumo, fiz dinheiro sujo, não baixei minha guarda pras armadilhas do mundo. Peço perdão ao pai e agradeço por tudo. A visão não é de Jedi. A visão é fazer seu pé de meia. Se envolver demais no bang tonter. Tô imune a quem diz da vida alheia. Entra igual que a igreja a fé clareia. Tanta vida eu fiz pro bang quando eu brotei igual Robin Hood. Tô invisível no escuro. Passo de moto igual Vulto. Tão tudo morro, eu vejo tudo. Eu vejo todos. Jogando fora seu futuro. Fudendo tudo. Fui crescendo revoltado, me joguei no mundo. Fui bem pouco, não fui preso na porta da creche. Os pegôs tão vindo armado com flora no colo. Pra me sair daqui é só pulando o muro. Eu tinha que aprender a parar de ser moleque. Falava do meu pai, tava fazendo igual. Andorei minha família pra cheirar farinha. Deixei minha mãe sozinha em pleno Natal. Todo erro aqui é fatal. Eu vivia pela madrugada. Dinheiro eu ganhava. Dinheiro eu gastava. Mas nunca ajudava ninguém desde casa, enfim. Era um poço sem fim, um veco sem saída. Mataram no campinho menor do meu bonde. É foda quem não gosta de andar armado. Dá uma sensação de que tu é mais homem. Foi quando eu parei, larguei o revolver. Vocês apostaram que eu não ia longe. Muita gente falou que não ia dar em nada. Se preestimaram o menor que tava cheio de fome. Andei pelas trevas. Caminhei no escuro. Na boca de furo. Fiz dinheiro sujo. Não baixei minha guarda pras armadilhas do mundo. Peço perdão ai pai. E agradeço por sujudo. Andei pelas trevas. Caminhei no escuro. Na boca de furo. Fiz dinheiro sujo. Não baixei minha guarda pras armadilhas do mundo. Peço perdão ai pai. E agradeço por będą. Andei pelas trevas. Caminhei no escuro. Na boca de furo. Fiz dinheiro sujo. Não baixei minha guarda pras armadilhas do mundo. Peço perdão ai pai. E agradeço por quem anda de melhota. Corre pra fazer sua grana pai. Sibus invejosos gritando cai. Mas sou isso quem tá gritando vai. Sangrando por quem eu amo. Ganhando com quem me ama Era pela fama, eu andava com cano Hoje é por amor, eu tô com grana Na régua, sem porco, sem crack Favela, criatura, tá aqui Por um par de neck eu segurei a goque Quase que eu vi história, agora eu faço história aqui À noite eu faço uma oração Favela correndo, barulho dos fogos Papai do céu, protege os nossos Por favor, a guerra do justo é a festa dos porcos Uma guerra na santa, minha nova e eu benzo Trinta, caroço no pet Escuto o ruído, vidro do silêncio Vira saudade pra sempre Tive que ir ver pra quem Diabo chamando pro inferno E Deus gritando de cima, meu filho Não vire um luto eterno Essa nascida e os malote em cima da mesa A morte circulou de fada Na torta e surpresa A morte circulou de fada Sobe o balão, faz a média com a vista chinesa Sobe o balão, faz a média Na contenção, meu soltado e irmão tá da Márcura e viesa Segue tudo e mudo nesse outro sujo Se conta tudo da responsa, eu não fiz Olho pro céu, busco refúgio Meus mano tão doentes pela droga Com juros, mas sabe que a cobrança vem com juros Copos com furo, falo no escuro Abaixo da terra ou a sódio, dando os muros Logo dessa vida, veja bem o seu futuro Ouça minha história com esse verso obscuro Andei pelas trevas, caminhei no escuro Foda, 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 foda Pra as armadilhas do mundo Lutando as seiscentas e caiu pra pista atrás da de cem Quem sou eu? Quem sou eu pra julgar tua realidade? Ninguém A verdade é que eu nunca me envolvi Pra ouvir minha música na rádio Meu Deus do céu Meu Deus do céu me disse que ainda dava tempo Os deus nossos se foram, ficaram dizendo Abrindo os olhos pra vida, eu vi a morte de terra Desde o menor sabendo, é o certo pelo certo Cê é louco Cê é louco Cê é louco Mano, cê é louco, cê é louco Trabalho de qualidade O único, mano, já vou falar aqui O único defeito é que ele acaba, véi Que acabou muito rápido aqui É cinco minutos Véi, cinco minutos e pouquinho aqui Cinco minutos e quarenta, véi Nossa, eu tava aqui embalado aqui Chapando no som que tá muito louco Cê é louco De qualidade Mas partiu pra aqueles comentários Foi? Mano, cê é louco, mano Muito papo reto É, muito papo de visão Papo de futuro Cê é louco, mano Muita mensagem aqui Muita história de vida sendo passada E, mano, a gente sabe que é assim E, mano, eu vou pegar aqui um trecho Desse finalzinho aí do Lennon Que é uma parte que até, mano Tava em debate esses dias, mano Será que a favela só tem um caminho? Será que só não tem oportunidade? Mano, realmente tem, tá ligado? Não vou falar que não existe Mas é sempre muito, muito, muito mais difícil, mano Tem até uma música, se eu não me engano Aliás, tem uma entrevista Que é do Crioulo com o Lázaro Ramos Que é aquela que ficou famosa Que a galera zoa, né? O Crioulo respondeu pra ele Que um livro, na quebrada Custa dez vezes mais do que uma arma Isso não é mentira, tá ligado? Dependendo do livro É uma realidade da quebrada Então é mais fácil a pessoa ter acesso A droga, acesso à arma Acesso à violência Acesso a algum tipo de Sabe, esquema, sabe? Nem que seja golpe De... Enfim É sempre mais fácil você andar pelo caminho errado Do que andar pelo caminho certo O caminho certo, mano São poucas pessoas que acreditam que vai dar certo São muitas pessoas tentando te derrubar Mano, de todos os sentidos Se você quer estudar As pessoas vão te desmotivar de alguma forma Se você quer trabalhar As pessoas vão tentar desmotivar você de alguma forma E você muitas vezes vai se pegar em situações assim Porra, mano Eu tô trabalhando Tô ralando pra caramba E eu vejo fulano aqui que Sabe, só vive de esquema Só vive de trambico Progredindo, mano Mas você não pode entrar nessa pilha Que nem o Lenon fala ali, mano Você tem que apostar na sua família Você tem que apostar em você mesmo, tá ligado? Isso, mano Já me peguei nessa situação várias vezes Já de revolta, tá ligado? Muitas vezes você fica na neurose E fala assim Mano, será que vale a pena Essas noites aqui fazendo Escrevendo Essas noites aqui Editando vídeo Será que vale a pena? Vale, mano Se você estiver vendo isso aqui Se você estiver entendendo Se você estiver absorvendo isso aqui Mano, pra mim valeu, tá ligado? Pra mim valeu Agora é de noite já, velho Agora é Uma hora da manhã Então, velho Eu vou editar isso aqui de madrugada E se alguém, tipo Se sensibilizar com isso Alguém entender o que isso significa Pra mim Já vai ter valido, tá ligado? Vai ter valido Aposta em você, tá ligado? Acredita em você Apesar de onde você vem Apesar das dificuldades, mano Acredita Luta Trabalha, mano Valoriza sua mãe Valoriza seu pai Valoriza os seus amigos de verdade Não os seus colegas Que vão estar em festa Procura aqueles que estão sempre No bom e no mau momento, tá ligado? Não só aqueles que estão Pra festejar Mas aqueles que também estão ali Pra te fortalecer Quando você não tá bem Falando individualmente aqui, mano Gostei muito de todo mundo, velho O Tony Mariano foi muito bem O Felp foi muito bem Mano O Lennon Cê é louco E o ADL de modo geral O Lorde Principalmente o DK E, mano Para parabenizar os caras também, né Do ADL Porque, mano É só pedrada Uma atrás da outra Pra mim é o melhor grupo Assim Do momento, tá ligado? Do rap nacional Os caras tá, tipo assim Avançadíssimo E também, mano Tem um projeto social dos caras Os caras investem na comunidade deles Tem toda uma questão aí Do instituto Que é o Favela Cria, tá ligado? Então os caras Tá sempre prestando Essa assistência E, mano Sensacional Eu acho que faltam pessoas assim, tá ligado? Engajadas Não só, tipo Que se posicionam Meio que politicamente Mas que também fazem alguma coisa Não ficam só de mimimi, tá ligado? Porque você vir Fazer uma música Reclamando do sistema É muito fácil Mas você ir lá na favela Botar a mão é diferente, tá ligado? Por mais que seja A nossa comunidade É muito difícil, tá ligado? E ainda tem pessoas que acreditam nisso Que acreditam no social Que acreditam ainda No valor das pessoas, tá ligado? Não em valor de Opa De isso, aquilo No valor do ser humano Que é acima de qualquer coisa, mano A gente tem que acreditar E, mano Parabéns aí pelo trabalho Você é louco Entre a Glock e a igreja, mano Vou baixar e vou escutar Muito Muito mesmo Enfim Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Gratidão aos 18 mil inscritos, mano Sem palavra Sem palavra Eu até desconfio Que eu não sou merecedor, mano Alguém entrou no meu lugar Que alterou esses números aí Sei lá Fez alguma coisa Mas muito obrigado de verdade Nos vemos em breve Até uma próxima Tamo junto É nóis E salve E querendo ser alguém Podia tá trilhando um caminho brilhante Tá na linha do trem